Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dizer 4 coisas boas que eu gostei e 4 coisas ruins que eu não gostei aqui no Motorola Edge 20. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso do canal Disse a Tech, o seu dicionário da tecnologia, e aqui eu falo sobre celulares te ajudando a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aí embaixo que ajuda bastante, e se for comprar o Motorola Edge 20, compra pelo link na descrição na Magalu com o melhor preço. Bom pessoal, já estou usando aqui o Motorola Edge 20 há mais ou menos um mês como meu celular, e tem algumas coisas desse cara que são simplesmente apaixonantes, e outra que eu não entendo porque o Motorola não colocou. Calma aí que eu já vou te contar tudo. O Motorola Edge 20 é um celular intermediário premium da Motorola, ele está na linha Edge, que é a linha mais top da marca, e ele é mais ou menos o meio do caminho entre o Motorola Edge 20 Lite e o Motorola Edge 20 Pro. Ele está ali, no meio dos dois. Sendo assim, aqui a gente tem um celular intermediário premium que pertence a uma família mais top da Motorola, então você percebe que existe um cuidado maior. Mas sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Primeira coisa que eu gostei bastante aqui no Motorola Edge 20 foi a sua câmera de telephoto. Essa câmera telephoto é muito bacana para você sair dando zoom nas coisas, eu estou completamente viciado em ficar dando zoom com esse celular. Claro que o zoom não é com aquela qualidade incrível que você vai tirar uma foto da lua, por exemplo, incrível, mas é um zoom bastante competente sim, chega aí até 30 vezes de zoom, então já é bastante coisa, e para mim a decisão da Motorola de colocar aqui uma lente telephoto foi bastante acertada. Então a gente tem três câmeras, uma principal de 108 megapixels, outra secundária ultrawide de 16 megapixels e outra telephoto de 8 megapixels. As três câmeras são muito boas e a telephoto é muito bacana por causa disso do zoom. Outro motivo muito bom para você comprar o Motorola Edge 20 é a sua tela OLED com taxa de atualização de 144 Hz. Essa tela aqui é extremamente bonita, tem cores extremamente saturadas, a Motorola colocou uma tela muito boa e essa taxa de atualização de 144 Hz faz todas as animações e todas as transições parecerem extremamente fluidas. Então literalmente, além de ser uma tela muito bonita, também é uma tela muito rápida. A Motorola ouviu as minhas preces e está usando OLED em um celular. O resultado, como vocês podem ver, é incrível. Outro motivo muito bom também para você comprar aqui o Motorola Edge 20 é a sua finura. Eu costumo dizer que o Motorola Edge 20 é o fino do fino da Motorola, literalmente. Esse celular aqui tem só 7 milímetros de espessura, então comparado com outros celulares ele é realmente bastante fino e até por isso que ele tem aqui esse leve calombo para abrigar os sensores de câmera na parte traseira. O fato dele ser um celular fino é bastante bacana porque ajuda aqui na pegada, não parece uma telha gigantesca e além do que ele também é bastante leve. Então definitivamente é bem bacana ter um celular assim fininho que nem um Edge 20. Fazia tempo que eu não vi um negócio desse, é legal. Outro excelente motivo para você comprar o Motorola Edge 20 é a proteção IP52. O Motorola Edge 20 é um celular intermediário premium, mas ele traz certa resistência à água. Segundo a Motorola, esse celular aqui tem uma certificação IP52 e não, isso não significa que você pode entrar com ele na piscina amanhã, não significa que você pode entrar no mar com ele, nada desse tipo. Essa proteção IP52 é mais uma proteção contra respingos d'água, contra uma chuva que você acabe tomando, por exemplo. E claro que isso é muito bacana porque às vezes pode acontecer algum acidente e o seu celular acabar molhando de alguma maneira, então essa proteção IP52 te traz uma segurança a mais. Não é uma proteção IP67 ou uma proteção IP68 de que você pode mergulhar numa piscina até um metro e meio, nada disso, você não pode mergulhar esse celular, não coloque ele embaixo de uma torneira. Mas pelo menos se você tomar uma chuva com ele, ou de repente acabar derramando um copo de água muito rápido e conseguir secar ali, tem muito mais chance dele sobreviver. Isso obviamente é um negócio muito bom. E agora chega a parte em que eu falo as coisas que eu não gostei do Motorola Edge 20. Até que foram poucas coisas, mas sempre tem, nenhum celular é perfeito. Uma das coisas que mais me incomoda aqui no Motorola Edge 20 é o fato dele não ter entrada P2 para fone de ouvido. É, é isso mesmo, não tem entrada de fone. Daí eu pergunto, tinha necessidade de tirar a entrada para fone de ouvido? Tudo bem, uma boa justificativa para o Motorola Edge 20 não ter entrada para fone é o fato dele ser um celular fino, mas essa não seria exatamente a melhor justificativa, já que na história dos celulares existiram celulares até mais finos do que ele, que também tinham entrada para fone. Por exemplo, o Galaxy S6 lá de 2015, que tinha 6.8 milímetros de espessura, praticamente a mesma aqui do Motorola Edge 20, e o S6 tinha entrado para fone. Então, falando sério, não entendi muito bem por que a Motorola fez isso, mas tudo bem, pelo menos eles mandam aqui o adaptador na caixa e aí você tem que usar assim. Isso aqui não é nada prático, tá? Até agora eu não consegui me acostumar. Porque às vezes eu quero usar o fone de ouvido e carregar o celular, daí não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Outro ponto negativo aqui do Motorola Edge 20 é a sua bateria. Ele tem aqui uma bateria de 4 mil miliamperes, que é abaixo da média dos celulares atuais, onde praticamente todos têm 5 mil miliamperes. E isso se deve, claro, novamente, à espessura desse celular. Como eu disse, esse cara aqui é um celular fino, então não dá para colocar uma bateria maior, porque não tem espaço físico. A bateria de 4 mil miliamperes não é uma bateria ruim, até que o Motorola Edge 20 tem uma boa otimização, o seu processador é bastante econômico nas tarefas aí do dia a dia, mas quando comparado com outros celulares, por exemplo, o próprio Moto G100 da própria Motorola, ele fica devendo bateria. Não é uma bateria que irrita, é uma bateria que dura um dia inteiro tranquilamente, mas 4 mil miliamperes já não é mais tão usado assim. Outra coisa não muito boa aqui no Motorola Edge 20 é o seu preço atual. Hoje você encontra esse celular aqui por mais ou menos 3 mil e 500 reais, e tudo bem, nessa faixa de preço ele é até ok, mas novamente, comparando com outros celulares e com outras opções, você tem o Galaxy S20 FE da Samsung, que está mais ou menos 2.300, e você tem o próprio Moto G100 da própria Motorola, que está por 3 mil reais. Testei o Moto G100 aqui no canal e ele é um celular incrível, é a melhor opção custo-benefício da Motorola, as únicas coisas que ele perde aqui para o Edge 20 é em câmera e tela, basicamente. E então, para o Edge 20 valer a pena e se tornar aquele celular custo-benefício, ele precisa chegar pelo menos no preço do Moto G100. Espero de verdade que o preço dele caia nas próximas semanas e que ele chegue aí a 3 mil reais, a 2.800, por esses valores, esse celular aqui vale muito a pena mesmo, então o preço precisa diminuir um pouquinho, sim. Outro ponto um pouco negativo aqui no Motorola Edge 20 são 128GB de armazenamento. Não que 128GB de armazenamento seja pouco, obviamente é bastante armazenamento, mas de novo, pelo preço dele atualmente, ele devia ter 256GB de armazenamento. 128GB não é um armazenamento que falta de maneira nenhuma, eu que gravo bastante vídeo e tenho aqui também vários jogos instalados, ainda tenho memória sobrando, então 128GB é um armazenamento suficiente, mas na minha opinião, 128GB está ficando cada vez mais já para os celulares intermediários de entrada. Até o próprio Moto G30 tem também 128GB. Então, esses foram os 4 motivos para você comprar e os 4 motivos para você não comprar o Motorola Edge 20. Esse celular é muito bom mesmo, estou gostando bastante de usar ele, ele tem uma tela absurda, câmeras absurdas, um desempenho muito bom, que roda qualquer jogo que tem aí na Play Store, mas o preço dele precisa cair um pouquinho, com certeza. Ah, Gabriel, então você indica a compra do Edge 20? Sim, eu indico a compra do Edge 20 se você estiver pensando em ter uma tela incrível e ter câmeras muito boas. Se você estiver pensando, por exemplo, em desempenho e armazenamento bruto, vale mais a pena o Moto G100. Aí, claro, depende da sua necessidade, do que você vai fazer com o celular, mas o Motorola Edge 20, de maneira geral, é um celular muito bom e tem pouquíssimos defeitos e pouquíssimas coisas para serem criticadas aqui. Ou seja, os pontos positivos são muito mais relevantes do que os pontos negativos. Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda bastante. Deixa também nos comentários o que você acha do Motorola Edge 20. Se for comprar, compra pelo link na Magalu para ter ali o melhor preço. Like, se inscreve aí embaixo. Até a próxima! Tchau! Tchau!